O Iraque recebeu promessas de doações bilionárias para ajudar na sua reconstrução. As infraestruturas do país sofreram danos importantes durante os três anos de guerra contra o Estado Islâmico. O QAIT anunciou uma contribuição de US$ 2 bilhões. O anúncio foi feito pelo Emir Sabah al-Armadi al-Sabah no terceiro e último dia de uma conferência para a reconstrução do Iraque. O QAIT, que em 1990 foi invadido pelo Iraque, governado na época por Saddam Hussein, foi o primeiro país a anunciar o valor de sua contribuição. Em seguida, a Turquia prometeu US$ 5 bilhões em empréstimos e investimentos. A Arábia Saudita disse que poderia alocar US$ 1 bilhão em projetos de investimentos e US$ 500 milhões para apoiar as exportações iraquianas. O Qatar prometeu US$ 1 bilhão e os Emirados Árabes Unidos US$ 500 milhões em investimentos. As somas, junto com US$ 495 milhões da União Europeia e US$ 100 milhões da Austrália, chegam ao total de mais de US$ 10 bilhões. Mas o governo iraquiano considera que precisa de US$ 88 bilhões para reconstruir o país, que ainda tem US$ 2,5 milhões de deslocados.